E hoje à tarde, a mesma competição realizada em Governador Valadares movimentou o comércio e, consequentemente, tem resultado em trabalhos temporários. Mais uma edição da CAVE, a Copa das Atléticas nos Vales, já começou. O evento esportivo reúne atletas de vários lugares. Neste ano, segundo a coordenação, são mais de 6 mil jovens. Por um lado, a CAVE traz impactos positivos para Governador Valadares, como o aquecimento na economia e trabalhos temporários nas áreas de segurança e arbitragem, por exemplo. O Renan é frentista, mas atua como árbitro na CAVE desde 2019. Para ele, uma renda extra nunca é demais. Muito importante, é uma renda extra para a gente, que são 4 dias de jogos e para a gente que é assalariado, uma renda dessa é muito importante para a gente, ajuda muito dentro de casa. Um dos setores que sentem a reação econômica é a de hotelaria. Só neste hotel, na região central de Valadares, a taxa de ocupação já atingiu 100%, 95% só dos atletas da CAVE. O setor hoteleiro agradece todas as vezes que a gente pode contar com essa injeção de ânimo no turismo da nossa cidade. Isso é muito importante. Quanto mais eventos tem em nossa cidade, a gente pode mostrar para fora tudo que o Governador Valadares tem para oferecer. E com isso, a CAVE, que é o que a gente está fazendo, o que está acontecendo na cidade neste momento, ela está representando 95% da nossa taxa de ocupação. E o nosso hotel já está lotado. Já é o segundo final de semana que nós estamos lotados graças a eventos que estão acontecendo em nossa cidade. O diretor técnico da Praça de Esportes, Esley Amaral, enfatiza sobre o evento na cidade e destaca a importância da economia local durante os 4 dias da CAVE. A CAVE este ano teve até um período maior de preparação para os jogos, então isso movimenta muito mais a economia. Salvo em torno de estimativa de 4 milhões de reais que vão circular nesses 4 dias. Porque a contratação de arbitragem, segurança, a questão dos bares, restaurantes, hotéis, há um movimento muito maior. Fora também que nós temos as festas noturnas que dão movimento na cidade. Então, esses 4 dias, nós estamos com mais de 6 mil atletas circulando pela cidade. São pessoas que muitas vezes não é a primeira vez na nossa cidade. Então, o lado turístico também movimenta a nossa economia. Então, assim, aí Valadares fica muito satisfeito. Afinal de contas, Valadares cada vez mais se consolida como uma cidade universitária.